Tô indignada, tô indignada, tô indignada Sabe por quê? Vai ter um show da Maria Mendonça aqui em Macaé Dia 1 de outubro, 8 de outubro, e é pra maior de 18 Tipo, todos os shows da Maria Mendonça é pra maior de 18 Espionada no Estragandela Vejo mil fotos de crianças no show dela, sendo que todos os shows dela é pra maior de 18 Ai, minha mãe não quer me levar pra maior de 18 Vejo crianças de 3, de 4, de 5, de 6, de 7, de 8, de 9, de 10, de 11, de 12, de 13, de 14, de 15 Pô, amor de Deus Tô indignada Só tem foto de criança no show dela, aí fala que é pra maior de 18 e eu não posso ir por isso Eu vou no show dela de qualquer jeito Vou na hora que a minha mãe deixa Mas eu vou, eu vou, eu quero ir Eu vou no show dela, eu entro na bolsa da minha mãe e vou Né? Aí vão lá roubar a bolsa e vão devolver na hora Né? Mas eu entro Só sei que eu vou no seu show Não diga nada disso aqui Ninguém merece E já se inscreve aqui Manoia E aperta o sininho das notificações Já deixa o like a Eboro Aperta o sininho das notificações E se inscreve Que ajuda muito Oi, ei, ei, ei Oi Tá choquei, gostou de outra? Ei, depois do show que vai ter uma espécie na minha mãe dela Pra ver se não vai ter foto de criança no show dela É tu mesmo E fala o mesmo Então parece uma bandida aqui falando assim Muito obrigada Tchau